Também aqui na tela pra você apontar a câmera, agora você aponta e vai direto pro T5 pra ver essa daqui ó, a informação de que o concurso da Universidade Federal da Paraíba foi prorrogado, quer dizer, as inscrições, né, prorrogadas até o dia 11 de dezembro, que é o próximo domingo, por conta de toda essa situação que a gente tá vivendo, né, essa semana tem feriado, teve jogo da Copa, aliás, da, enfim, E aí a gente vem aqui compartilhando com vocês a informação de que a Universidade Federal da Paraíba prorrogou até a noite do domingo, né, 23 horas e 59 minutos, do próximo domingo, dia 11 de dezembro, o concurso que vai preencher 92 vagas pra todos os níveis, tá, médio, intermediário e superior, então atenção você, concurseiro, ganhou um prazo a mais pra fazer a sua inscrição com calma, tá, Lembra que a inscrição termina no domingo, dia 11 e o pagamento dessa taxa pode ser feito até a segunda-feira, dia 12 do 12, tá bom? Destaque importante do nosso portal T5, 7h46, vamos interagir mais uma vez?